E aí, pessoal, beleza? É, tropa, hoje vou estar trazendo aqui algumas clipadas de highlights em apostados, tá bom? É, pra vocês, mano, que gostam de ver bastante dano vermelho, cara, esse vídeo aqui tá foda. Vocês vão gostar demais, mano. Então, deixa um like, tropa, e se inscreva aqui embaixo, tá bom? E bora pro vídeo. 3 de novembro. Mas como vem por aqui não, meu amigo. Calma, 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 não para, não para, tá quebra. Só se vai virar. Pode virar. E aí, volta. Nossa, isso aqui foi meio gentil. Tá, os três, vamos ficar. Os três, vamos ficar. Não, malta. Eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou dois. Vai, até falta um desenho. Oi. Boa. Ai, cheio. Doité. Ah, tô meio de ibefix. É de meio também. Calma ele. Tá a pessoa lá, Rafa. Tem a porta aqui ainda. E aí, vem, vem. Tem gelo. E aí tá meado. Tá os dois aqui. Os dois do meu corpo. Vem o outro, teagirão. Tem que ficar. Eu tá aqui. Tem muito meado do outro, eu vou sei. Tá comigo. comigo eu dei ele meu corpo tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui derrubar, derrubar tô rilando eu tô rilando ele morreu ele morreu tem outro Tem teu, tem teu. Bora. Ruja de mercado. Ruja de mercado. Ruja de mercado. Ruja de mercado. Tive até mais a casa. Graças nele. Tem mais como sair daqui não. Eu acho que é oóstico. Ah, mal. Tem capa aí. Caramba. Ata na frente. Nada, eu roubei. Não, estresse. Ai meu Deus do céu. Eu vou botar uma de lá para baixo. Tem que acabar na direita. Vai na rua. Você tem esse cara aqui. Fica de dedo o galpão. Vai. Vai. E aí não dá para vir agora não dá para ir não agora olhou agora olhou para você olhou para você eu vou sobe alto sobe alto calma na cara outra agora calma na cara eu não sei não derrubei um derrubei dois tem só mais um aí o dinheiro roda é seu maluco é seu maluco tá todo mundo aqui dentro tá todo mundo aí na garagem eu tenho marcado dinheiro eu tava pela parente é claro que vai aqui opa a minha tânia daí eu vou olhar as costas que eu tô arrasado com você e capa desgraçado agora tem dois tem dois o meu baseiro direito passou casa do meio passou para casa aí de gelo preto o outro com você muito minhado pode me chamar o chanete também tem dois eu vei o outro tem um chanete minha aqui eu já é o dois tem mais um aí eu comigo aqui como é comigo no meu corpo tem dois meio um esquerdo e eu não morro e subiu escada e aí cara e tá falando que nem da conta vai também não tá comigo que eu quero calma na cara que o chanete da me salvar esse cara tá um tiro me esquerda me esquerda me esquerda me esquerda me esquerda vai pra mim uma base tá aqui tá aqui na minha frente comigo boa daquilo daquilo joelho preto ok ó eu gosto de binar o meu gelo desgraçado botou boa comigo maçou fazer muito bem na moral eu quero farpar esse moleque aqui ó e se tu mesmo aqui ó porra com eu caralho ele ta na minha escada ta aqui na escada quebrando dois com mim dois com mim olha pra ca ai palhaça caralho vindo do miado a nossa voz o cara desacastar um tiro pra ninguém se quiser ta no nosso corpo tem capa nele ta aqui na casa escutando tu me vando eu Smile só tenho aqui só tenho aqui tu me enfiou boa filha vamoslogo tem 2 no meu style tem 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 um veja 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 pro er voejo voejo Vira, derrubei. Vira, divida, divida comigo. Cuidado, cuidado. Derrubei também. Tá dentro da casa, ele tava. É a minha esquerda, filho. Tô minhado. Fechou? Vai alguma coisa. Sem gelo. Tem quantos aí? Tem dois, tem dois aqui. Tem um já pregado. Bora, 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 bora. Nossa, que bala. Um canhão. Muitos miados aí. Boa. Dois garagem dentro da garagem. Saiu. Meu corpo. Calma, calma, Brian. Calma, não tá sobando ninguém. Passou. Boa. Passou outro, porra. Amassou outro, porra. Saiu, saiu da garagem. Eu achei que ele tava sem gelo. Jogando direito aí, jogando direito só. Desce, desce, Brian, desce, Brian. Capa, DT, 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 DT. Boa, amassou. Ganhando pros dois. Se eles engolerem, bota gelo, Brian. Deito. Capa nenhum, deitei um. Boa, amassou. Tô sem gelo. Boa. É isso. Boa, amassou. Tô sem gelo. Tô sem gelo. Tem cabelo de 16. Escapa. 5 4 4 4 5 5 5 5 5 9